O que? Nem ferrando que eu achei isso! Nossa, nem ferrando! Tá, eu já sei o que eu posso fazer com isso. No Minecraft existem seis tipos de armaduras. Dentre elas, existe só uma que é impossível de se craftar. E isso torna ela extremamente rara. E hoje eu vou fazer a armadura mais rara do Minecraft. Mas, Ligols, qual é a armadura mais rara do Minecraft? Ahn... E a armadura mais rara é a de nede... Tá bom, não, não. Não é essa armadura que eu vou fazer. Já que provavelmente todos os jogadores devem estar numa super corrida pra conseguir a armadura de nederite mais forte de todos os... Então, a armadura que eu escolhi é a de cota de malha. Ok, ok. Eu sei que não parece grande coisa. Mas e se eu deixar essa armadura ainda mais rara? Com o lançamento do Minecraft 1.20 vieram muitas coisas. E dentre elas, os novos moldes. Que permitem você personalizar sua armadura do jeito que você quiser. E com isso, veio um molde de silêncio. Um item que só pode ser encontrado na Ancent City. Então, se você combinar a armadura mais difícil de se conseguir com o molde mais difícil de ser encontrado, eu terei a nova armadura mais rara do jogo. Mas antes, deixa eu contar um segredo pra vocês. Já que é impossível de fazer essa armadura, existem três métodos pra conseguir ela. O primeiro método seria usando esmeraldas e trocando com villagers. Só que como vocês podem ver, esse aqui não quer trabalhar e... Eu acho que é porque eu tenho pouca esmeralda. O próximo método seria baixando o Honkaistar Rail, que é um RPG multiplataforma gratuito. Você pode jogar no PC e em todos os dispositivos móveis, com dados compartilhados entre si. Entrando em uma super aventura espacial, onde você pode explorar diferentes mundos no universo. O segundo método seria ir até o Nether e tentar encontrar alguma fortaleza. Porque aqui tem alguns baús que podem ter ou não a nossa cota de malha. Oh, diamante! Meu Deus, mais diamante! Meu Deus! E como vocês podem ver, meio que tem um esqueleto atrás de mim e eu não tenho força suficiente pra viver no Nether? Corre! Outro problema é que você não viu que Honkaistar Rail acabou de lançar a nova atualização 1.4, que traz um novo enredo inédito pra história principal que te levará de volta a Belobog. Com a história de Belobog, teremos dois mapas emocionantes, o pilar da criação e o campo de testes de velhas armas. E a terceira e última opção é matar os mobs que nascem com a armadura. O único problema é que você precisa ter muita sorte pra esses itens droparem. Então, pra aumentar as minhas chances, eu vou precisar de saque 3. Além de saque 3, outra coisa que a gente precisa falar é que Honkaistar Rail tem mais de 20 personagens, incluindo a nova personagem chamada Topaz, que é extremamente adorável e fofa, porém ela é muito travessa, então tem que tomar cuidado. E eu não podia esquecer que a Topaz é uma diretora executiva de muito sucesso, então é melhor você tomar cuidado, porque ela pode ser adorável e extremamente inteligente, mas é mestre em jogar bolas de fogo. Então você tá esperando o quê? Pra baixar Honkaistar Rail no primeiro link da descrição. Corre! Não esqueça de usar o código que está aparecendo na tela. Você vai conseguir 50 chatas estelar. Muito obrigado. E voltando para o início, onde eu abri um baú no Templo do Deserto. O quê? Nem ferrando que eu achei isso. Nossa, nem ferrando. Tá, eu já sei o que eu posso fazer com isso. Saque 3, com certeza, é o livro que eu vou usar pra fazer a nossa armadura. Isso aqui vai me ajudar muito. Agora que eu tenho o saque na minha espada, eu preciso fazer uma farm de zumbi, porque se eu quiser ter a maior chance de conseguir a nossa armadura, eu deveria fazer isso com o spawner. Pelo menos é melhor do que eu esperar ficar de noite. Vai. Fica. De. Noite. Tá, não foi. Ô, Lígons, é melhor a gente ir pra cima, eu acho que ir pra baixo, acho que não tem nada, mano. Verdade. Tá, então é só ir por ali. Ó, eu tenho que acertar o parkour. Boa. Você consegue? Você acha que você consegue? Esse é o chip, o meu braço direito, que no último episódio, fidelizamos uma trindade. Então eu chamei ele pra poder me ajudar. Pera, é só pular aqui. GG. Nossa, eu achei que eu ia morrer por algum motivo, mano. Mano, por que que tem uma placa de pressão de pedra ali? Ah, foi eu que dropei. Tava enchendo meu inventário. Eu vou na frente porque eu tô full diamante, ó, tá cheio de mob aqui. Nossa, nice. Eu tô ouvindo barulho de gender, mano. É esqueleto. Ô, chip, eu não achei o spawner, mas eu achei aquele negócio de ametista, mano. O quê? Ah. Um geodo. Você não tinha pegado ainda? Não. É porque eu fiquei muito tempo na caverna, mano. Eu tinha até uma luneta aqui, ó. O cara já tem luneta, mano. O bom que eu já peguei um monte de ametista. Oi, esse bloco é mó gostosinho de ficar andando, né? Não, eu tô pegando esse daqui branco aqui, tipo, assim, é meio raro de pegar, né? Nossa, é verdade. Mano, cai aqui embaixo. Liga uns, liga uns, liga uns. Tem um cara, ele tá com a armadura que você queria. Quê? É um esqueleto? É, é um esqueleto com a armadura que você queria. Eu tô morrendo. Se você não desse aqui, eu vou morrer. Não, não, morre, não, morre, não, morre. Deixa eu matar ele, porque eu tô com a escada. Aqui, vem, pode matar. Boa, calma, calma. Nice, é armadura mesmo. Vai. Dropou! Dropou? Dropou, consegui uma primeira armadura. Qual a chance, mano? Qual é a chance? Nice! Caraca, mano, qual é a chance, mano? Eu tô com dois corações, mas deu certo, Chip. Nossa, já tem uma primeira peça. Mano, eu tô com três sem comida nenhuma, mano. Então, toma aqui, ó. Essa jornada aqui vai ser difícil. Ô, Chip, eu acho que eu achei um lugar da hora. Calma, eu acho que ali pode ter alguma coisa. Aham, vem comigo. Tô indo, tô indo. Aí o problema é que eu tô fazendo uma ponte pra eles. Não, ele tá chovendo, zumbi. Sim! Se não tiver um spawner aqui, eu... Meio de vida. Que lugar impossível que criaram aquela... Ó, vai com esse escudo da frente que você tá mais fraco. Nossa, isso aqui vai me salvar. Eu tava precisando muito de um escudo. Ok, ok. Pronto. Chip, exatamente isso. Por que tem tanto zumbi? Tem muito zumbi, mano. Quanto zumbi, mano. Calma. Eu vou iluminar. Deixa eu passar pra cá. Entra aí, entra aí, entra aí. Calma. Eu tô morrendo, mano. Uh, mandei me peg. Tá, calma, tô matando, tô matando, tô matando. Boa. É, acabou já. Chip, Chip, cadê o spawner? Ué, eu quebrei. O que que a gente veio fazer aqui, Chip? Pegar o spawner. Mexer com o spawner. Ô, viajei, mano. Foi mal, tchau. Chip, você ouviu isso? Ali, aqui, aqui. É, eu tô fugindo desse cara aí. Ele tá com o couro, mano. Calma, mano. É um sinal, será? Aqui, aqui, aqui. Nice. Chip, vou quebrar. Tô brincando. Não, não quebra dessa vez, pelo amor de Deus. Bota a tocha só. Mais uma no MTG. GG, moleque. Então é só colocar um balde de água aqui e outro aqui. Não deu certo. Tá, eu sei que pelo menos aqui e agora vai dar certo. Ai, não deu de novo. Então eu coloco isso aqui aqui, esses três, e eu acho que foi. Por que que não tá caindo? Descobri por que não tá caindo o mob. Espera. Tem uma tocha ali em cima. Nice, tá funcionando. E com isso eu posso conseguir todas as peças da nossa armadura. Dropou. Eu vi. Calma. Aqui. Nice, peitoral de balha. Mais um. Uh, dropou. Eu não vi o capacete dropando. Nice. Eu fiquei cerca de uma hora aí ficar matando todos os zumbis. E conseguir todas as peças de armadura que a gente precisava. Então para o nosso segundo passo, eu vou precisar encantar e recuperar a nossa armadura. Pra tornar ela ainda mais rara. E o melhor método que eu pensei foi usar villagers. Olha pra mim, mano. Ué, Línguas, mas por que você não usou os villagers antes, mano? Justamente por isso. Porque eu sabia que eu ia precisar do villager. Então eu não queria gastar a única esmeralda que eu tinha, entendeu? Ah, nossa, muito burro, mano. Qual foi? Então eu juntei alguns villagers pra ver se eu ia conseguir os livros de encantamento que eu ia precisar. Então agora eu só preciso vir aqui, coloca. Esse cara quer trabalhar. Sorte do mar. Não é o que eu preciso. Quebra. Vem aqui. Coloca. Ninguém quer trabalhar? Que isso? Afiação. Não é o que eu quero. Eu vou ter que repetir esse processo inúmeras vezes pra ver se eu consigo proteção contra explosão. É tipo isso que eu preciso. Só que eu precisava de um um pouco mais forte. Tipo isso aqui. Afinidade aquática. Esse aqui é muito bom. Levando em conta que é um encantamento que vai ajudar muito na nossa armadura. Só tem um porém. Eu só tenho uma esmeralda. Então por hora eu acho que eu vou ter que deixar esse encantamento passar. Mas enquanto eu tô fazendo isso, eu decidi procurar esmeraldas. Porque assim que aparecer o encantamento que eu preciso, eu vou ter a maior quantidade de esmeraldas. Mas todo mundo sabe que minerar esmeralda é a coisa mais difícil do Minecraft. Até porque é muito raro encontrar esse minério. E eu vou demorar muito tempo. Olha isso, eu só tenho duas esmeraldas. Mas eu tenho uma ideia. Pra esse processo eu vou precisar desse cara aqui. Ih, ok. Como aquele não dava, vai ter que ser esse aqui. Aham, consegui pegar ele. E agora a única coisa que eu preciso é colocar um barril. Pera, não foge, não foge. Não. E agora ele virou um pescador. Era exatamente o que eu queria. E agora que ele tem essa profissão. Se vocês olharem aqui, ele troca linha por esmeralda. E é aí que tá a nossa ideia. Aham, nice, funcionou. Já tá caindo aqui as nossas linhas. Nice, mano. Agora eu pego esse aqui, esse, esse e esse. Então agora é só vir aqui. Nice, moleque. Temos esmeraldas infinitas. E quando eu falo que é infinito, é infinito mesmo. Eu posso vir aqui, pegar mais um monte de linha. Meu Deus, é muita linha. E agora... Meu Deus do céu. Com essa forma aqui, agora eu acho que a gente vai ter esmeralda o suficiente pra... Oh, livro de remendo. Ai, eu preciso de um livro, eu preciso de um livro. Como eu vou conseguir um livro? Moço, calma, segura aí. Mano, eu preciso de um livro. Calma, aqui deve ter alguma coisa. Não, meu Deus, é muito enderpeel. Peguei. Se eu não me engano, nessa base aqui tem uma mesa... Isso, nice. Desculpa pra quem fez isso aqui tão bonitinho, mas eu preciso desses livros. Vou usar isso aqui. Nossa, esse enderpeel veio na hora certa. Perfeito, eles estão lá. Ai, eu não posso morrer. Meio de vida. Nossa, nice. Se eu usar mais uma vez, eu morro. Nice, remendo. Comprei. Comprei o remendo. Nice. Temos o nosso villager de remendo. O único problema é que agora faltam só três. Mas eu não desisti. Fiz inúmeras trocas. Eu farmei muita linha. Consegui muita esmeralda. Quebrei e coloquei inúmeras vezes o atril. Vi todos os tipos de encantamentos possíveis. Mas eu consegui. Eu tenho todos os encantamentos que nós vamos usar. Ok, agora eu só preciso juntar a botinha. Nossa, eu espero que dê. Eu fiquei com um nível de XP. Então agora eu só preciso colocar ela aqui. E a nossa armadura está completamente encantada e muito bonitinha. Olha isso. Agora para a nossa próxima etapa, eu vou ter que ir até as cavernas mais profundas do Minecraft para encontrar a Ancient City. Já que o item que nós precisamos é o molde de silêncio. Tá, eu sei. É um nome muito estranho. Mas fazer o quê? Então meu plano era ir descendo pelas cavernas até eu encontrar uma Deep Dark. Oxi, aqui tem um cachorro. Ele tem até coleira, mano. É de alguém. Com certeza é de alguém. Se eu seguir esse trilho, eu posso encontrar uma Ancient City. Eu vou fazer isso. Eu tinha esquecido desse trilho. Uh! Ô, Nerb, ele está quebrando atrás do portal. Ele deve estar construindo alguma coisa. Vamos lá. Ali tem alguns baús. Esse é o sistema de armazenamento dessa base? O que é isso? Tá, eu vou pular aqui. Você tem um LG? Não. Tem uma picaria de diamante. Ferro. Um molde. Ah, é de focinho. Então significa que ele já foi para o Nether. Oh! Ele tem! Ele tem! Meu Deus! Tem o quê? Ligons? Oi, ô Nerb. Mano, o que você está mexendo nesse baú aí? Desculpa, Nerb, desculpa. Mano, ai, ai. Calma, calma, calma. Será que ele pegou alguma coisa? Eu não vou tankar. Aqui não, aqui não. Meu molde. Não, não. Desculpa, Nerb. Eu preciso muito dele. Ligons. Envolve meu molde agora. Calma, calma, calma. Eu vou com o carrinho, mano. Vai ser mais rápido. Calma, vai, vai. Ele vai com o carrinho, coloca o carrinho. Pera, então, só fazer assim. Ligons. Volta aqui com o meu molde, cara. Eu vou usar esse molde, mano. Por que você pegou sem mexer, mano? Ele ficou forte. Não, não. Eu preciso ligar esse também. Preciso continuar subindo. Eu preciso continuar subindo. Eu não sei se o Nerb tá atrás de mim ainda. Mas, calma. Eu tenho que pegar pelo menos uma peça da armadura. Dropa. Não tem problema. Aqui, 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 aqui. Naderite. Ok, coloca isso, isso, isso. Nice, beleza. Eu não acredito que eu consegui completar a primeira parte da nossa armadura. Pelo fato de eu estar muito agitado, eu cometi um dos maiores erros da minha vida. Não, mas... Pera. Ah, não. Não é possível isso. Eu podia ter craftado mais. Eu podia ter devolvido pro Nerb. Nossa senhora, eu não acredito que eu fiz isso. Mano, meu Deus, eu fui muito burro. Mas eu não podia deixar isso me desanimar. Então, ao invés de conseguir outro molde que eu ia precisar pra nossa armadura, eu tive outra ideia. E ela é no Nether. Uou! Tá, deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Ahn... É, não dei sorte. Uou, eu quase morri agora. Tá, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Ok, deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se tem alguma coisa. Meu Deus, eu tô sem sorte. Como vocês podem ver, a única peça que tem um entalhe de naderite é o peitoral. Então, falta pra calça, pra bota e pro capacete. Tá, agora eu acho que eu posso dar sorte. Pera aí. Deixa eu apagar todos esses fogos aqui. É, realmente, eu tô ficando sem sorte mesmo, não é não? Uou! Talvez agora a sorte esteja mudando. Tá, isso aqui quer dizer alguma coisa, mano. Deve ter mais por aqui. Uuuh! Que isso? Eu tava cavando pra colocar. Nice. Uh, 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 uh. Mais um. Haha, caraca! Esse aqui foi muito rápido, mano. Foi na explosão seguinte. E, nossa, esse aqui ele queria que eu encontrasse ele, mano. Jejei, deixa eu ver se tem mais por aqui. Tá, então agora eu acho que eu só preciso pegar esses aqui. Então, agora eu só preciso... Nice! Fizemos a nossa primeira barrinha de netherite. Ué, você tá se perguntando como eu tinha netherite antes? É bem simples de explicar, mas eu vou ter que voltar um pouco nessa história. Hum, o Tonygon tá online. E eu sei o que o Tonygon quer. Acho que eu sei como eu vou conseguir a nossa primeira netherite. Tony, tô indo na sua base. Tá, isso aqui definitivamente é a cara do Tonygon, já que ele foi o primeiro a começar a construir. Essa ponte é infinita, mas eu já consigo ver mais um dos castelos... Pera. Oi, Ligon! Eu tô te vendo, Tonygon. Nossa, mas essa luneta dá pra ver muito de longe. Meu Deus do céu! Ou, você não cansa de fazer castelo na Creative Squad, não? Não, mas esse daqui tá recém no início, ó. Ele é precário ainda, minha única arma contra o Ligon é ovo. Eu vou tacar ovo em ti, Ligons. O cara virou um homem das galinhas, mano. Tá, ô, Tonygon, eu tenho negócios com você e envolve aquela torre de esmeralda ali. E eu vi que você tá com um netherite, então... Sim. Os seus netherites. Pera, então você tem esmeralda e quer meu netherite, é isso? Exatamente. Eu não preciso de muito, eu só preciso de um, pelo menos. Tá, a gente vai ter que vir buscar aqui. Tonygon, eu estou a favor de negociar um netherite por... Esse é todo o meu estoque de esmeralda. Nossa, mais que justo, o que que é isso? Valeu, mano. Eu que agradeço. É, e foi assim que eu consegui o meu primeiro netherite. Caraca, eu consegui os últimos netherites que faltam. Pera, se eu quebrar esses dois, eu acho que tá tudo certo. Deixa eu quebrar esse outro. E nice, peraí, tinha dois certinho. Oito. GG, moleque. E meu Deus, foi um longo trajeto até chegar aqui. Depois de ficar horas minerando netherite, finalmente vamos pro passo mais importante desse vídeo. E também o mais perigoso. Encontrar uma Ancient City. Então, assim como antes, o meu objetivo era encontrar o bioma da Deep Dark. Ok, eu tenho que acertar esse MLG, senão eu vou morrer e... Tá. Por aqui já tem o bioma de Deep Dark, então eu tenho que tomar cuidado, porque pode spawnar um Arden a qualquer momento. Aquele catalisador ali pode me prejudicar muito. Quê? Calma, agora que eu vi. Eu achei a Ancient City. Tá, isso é maravilhoso. Ó, eu tenho que tomar cuidado com esse cara. Porque se eu fizer um barulhinho, eu tô ferrado. Tá, eu sei que ali já tem um baú. Dá pra ver ali na esquerda. Perfeito. Meu Deus, tem muito catalisador aqui. Tem um, dois, três. Como eu vou fazer pra abrir esse baú? Tá, eu trouxe um pouco de lã. Eu não sei como a lã funciona em relação aos baús, mano. Não fez barulho. Tá, eu consegui isso. Passos furtivos. Nossa, isso ia ser perfeito agora que eu tô aqui. Pelo menos eu sei que funcionou o esquema da nossa lã, mano. Catalisador, espinhos. Eu achei o molde, mas não é o que eu preciso, não. Ai, cara. Tá, não tem problema. Ô, esses barulhos tão me deixando com medo, mano. Muita coisa. Ih, não. Eu não acho que eu preciso, mano. Tá, eu vou ter que ficar quebrando e colocando as lãs, já que eu não trouxe muita. Maçã dourada encantada. Meu Deus do céu. Por que eu encontro tanta calça aqui, hein? Ai, mais um molde. Não é o que eu quero. Ah, mano. Se eu não me engano, nessas torres pra cá é onde tem os melhores itens. Então, eu tô esperando que tenha ali. Problema que pra poder subir aqui eu vou gastar a maior quantidade de lã que a gente tem. Mas se eu conseguir encontrar o item que a gente precisa nesse baú... Tá, então... Não, espera. Esse barulho... Eu achei... Eu achei o que eu queria, mas... Mas esse cara gritou por quê? Não era pra ele ter gritado. Eu coloquei lã em volta. Pera, será que eu coloquei lã errado? Nossa, agora eu não faço ideia. Mas a gente achou um. Eu acabei de achar um. Falta um só, sei lá, mais dois. Tá, eu finalmente cheguei no centro da Ancient City. Eu acho que eu nunca fiquei tão tenso de explorar um lugar assim. Vai ver, porque como a gente tá no início da série eu tô meio desse jeito. Pera, se eu não me engano, aqui embaixo tem um monte de sistema de redstone. Ah, mas nunca tem item bom lá. O meu objetivo é encontrar as torres que ficam em volta da Ancient City. Porque lá tem os melhores itens. Mano? O quê? Como assim eu fiz barulho? A tela começou a piscar. Pera, esse é o meu segundo sinal. Significa que eu só tenho mais um e o Arden vai spawnar. Ali! Exatamente o que eu pensei. Tem um baú ali. Eu vou usar essas lãs que eu tenho sobrando. Chegar na altura. Pula, pula. Coloca um bloco. Meu Deus. Coloca mais um bloco. Pula, boa. Agora é só tampar em volta. Ih, ah, não tem. Eu consegui um livro de passos furtivos 3. E cara, com isso eu consegui limpar toda a Ancient City. Eu só encontrei um molde de silêncio que eu preciso. Hum, mas eu tive uma ideia muito boa. Hihihi. Nice! Uhuhu! Nice! Segundo a Ancient City. Então bora pra jogada de novo. Só que dessa vez eu ando muito mais rápido. E o primeiro baú que eu abri... É... Não foi muito bom, não. Tá, esse aqui vai fazer barulho, mano. Não tem o que fazer. É, eu sabia que ele ia gritar. Tá. Não. O Arden spawnou! Por quê? Por quê? Eu só corri um pouquinho. Na verdade, eu nem corri. Ah, mas eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada. Corre, 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 corre. Meu Deus do céu. Tá. Não, na verdade, se eu ficar quieto, o Arden não vai me ver. Ok, pra abrir esses aqui, agora eu percebi que eu tenho que tomar mais cuidado ainda. Porque por algum motivo, ele tá identificando que eu tô abrindo os baús. Então... Oh! Nice! Falta só um. Falta... Falta só um. Gigi, moleque, eu acabei de começar a explorar. Oh, tem mais baú ali. Nice, mano. Eu nunca tive tão feliz na vida. Pera, eu posso comer isso aqui? Não. Calma. Meu Deus, eu tô muito feliz. Falta só um. Ih! Cadê? Olha essa inchada. A inchada. A inchada dos deuses. Ah, spawnou outro Arden. Spawnou outro Arden. Eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada. Corre, corre. Calma. Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. O Arden tá aqui do meu lado. O Arden tá do meu lado. Se ele não me vê... Se bem que o Arden não vê, né? O Arden é cego. Tá. Esse aqui é o último baú da nossa Uncente City. Não, zumbi. Não, zumbi. Não, zumbi. E não tinha nada. Não, o zumbi spawnou o Arden. O zumbi fez o Arden spawnar. Tá, eu tenho que sair correndo. Não, não vai spawnar outro Arden. Spawnou outro Arden. Meu Deus do céu. Tem dois Arden atrás de mim. Eu preciso sair daqui o quanto antes. Tá, eu vou ter que sair dessa Uncente City. Não vai ter jeito. Tem dois Arden atrás de mim. É, não foi dessa vez. Faltava apenas um mod pra nós completarmos todo o objetivo e o progresso desse vídeo. Onde eu ia completar a nossa armadura e tornar ela a mais rara de todas. Porém, por conta daquele zumbi que apareceu, spawnou dois Arden seguidos. E eu ainda não tô forte o suficiente pra enfrentar um Arden. Quanto mais dois. Porém, eu ainda tinha uma carta na manga. Eu lembrei do meu maior fracasso nesse vídeo. O momento onde eu me senti a pessoa mais burra do universo. Porém, assim como na vida real, os erros são lições. Que podemos levar pra vida inteira. Então eu lembrei que a única coisa que eu preciso fazer agora é colocar assim, fazer desse jeito. E eu consigo craftar os moldes que faltam. Então agora juntando as três barras de netherite que eu tenho e pegando a minha armadura. Agora eu tenho uma, duas, três. Depois de explorar todos os métodos possíveis de fazer uma farm de XP. Cometer um dos maiores fracassos do Minecraft. E ainda por cima enfrentar dois Arden de uma vez só. Eu consegui. Eu tenho a armadura mais rara do Minecraft.